A polícia militar na madrugada dessa terça-feira cumprindo o mandato de prisão prenderam aqui na boca de fumo do gaúcho, bastante conhecido da polícia militar atrás do presídio de Cacual, o Valdivino Pinheiro de Amorim, de 26 anos o mesmo tem o mandato de prisão contra o crime de receptação os policiais Emerson e o Claudio Vick, ao realizar um patrulhamento de rotina aqui próximo à delegacia de Cacual, avistaram o Valdivino e logo deram voz de prisão ao mesmo e conduziram até aqui a delegacia de polícia conversamos com o PM Emerson, que nos deu mais detalhes dessa ocorrência A gente fez uma abordagem nele, um patrulhamento nas proximidades de um local onde se comercializa substância estorpecente e durante a abordagem, checado junto a Polinta e foi constatado em desfavor dele um mandato de prisão em aberto, agora do mês de agosto da segunda vara criminal e pelo crime de receptação foi dado o fiel cumprimento ao mandato de prisão, nesse momento estamos fazendo a certificação vamos encaminhar ao presídio local onde vai ficar à disposição do juiz da segunda vara criminal de Cacual O Valdivino já é bastante conhecido da polícia, ele também já estava em um lugar ali que já é bastante conhecido da polícia, o que é a famosa boca do gaúcho aqui em frente ao presídio? Positivo, já é um local bastante conhecido das guarnições de rádio patrulha e nesse momento mais uma abordagem no local tirado esse elemento de circulação, agora vai ficar à disposição da justiça Vou tentar falar com o Valdivino aqui agora ele que foi preso aqui na madrugada dessa terça-feira Valdivino, você tinha um mandato de prisão em aberto aí? Eu não sei disso não Por que os policiais trouxeram você aí? Não sei, cadê o mandato de prisão? Você estava explicando ali que ter um mandato não significa que está pronto Você puxou na internet E agora você está preso aí? Não sei, eu disse que eu estou preso E agora você está preso aí? 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 E aí